O helicóptero do Corpo de Bombeiros ajuda nas buscas de um adolescente de 16 anos aqui no Paraná. Lá em Paranaguá, na verdade, né? As informações são de que a canoa que ele estava com outros dois amigos afundou. Estavam pegando caranguejo. A canoa foi pra baixo, dois se salvaram e esse jovem de 16 anos ficou pra trás. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles retornavam da Ilha do Amparo em uma canoa de fibra, dessas aí pequenas, normais, carregando caranguejos. Isso aconteceu ontem à tarde. A embarcação de fibra de vidro não aguentou. Outro adolescente também de 16 anos e um rapaz de 25 foram resgatados. Algumas testemunhas que estavam ali viram. Não corre nenhum tipo de risco. A busca pelo adolescente acabou sendo encerrada ontem por volta das 7h45 da noite. Foi retomada hoje às 6h da manhã e até agora nada. Até agora nada. Quanto mais o tempo passa, menos a chance de sobreviver. Você ainda tem a expectativa de ter aproveitado uma corrente, ter sido levado por alguém que ainda não teve informação, ter caído em alguma ilhotazinha aí e se salvado. Mas quanto mais o tempo passa aqui, olha, é tomara que tenha acontecido de verdade isso, né? A corrente se levou pra algum lugar e tá salvo o menino. É um garotão, 16 anos de idade. Toda uma vida pela frente, um futuro pela frente. Tomara que ele tenha se salvado. É o nosso desejo, é a nossa expectativa. Porque, vamos lá, gente. Se coloca num lugar da família, a véspera do Natal aconteceu um trem desse, meu Deus do céu. É um momento de festa, de alegria, de amor, de união. Acontece um trem desse e tudo que ninguém quer. Tudo que ninguém quer pra deixar um trauma desse numa família dessa. De maneira nenhuma, né?